Vai acontecer de 22 a 25 de junho o 5º Café com Letras, evento promovido pelo curso de letras em inglês da Unimontes. Saiba mais detalhes. Cleide Aparecida da Costa é aluna do 3º período do curso de letras em inglês da Unimontes, aqui em Unaí. E ela vai falar pra gente sobre o evento. Cleide, conta pra gente sobre o 5º Café com Letras. Bom, André, a realização do 5º Café com Letras está sendo feita pelo 3º período de letras em inglês. Nós temos o tema o multiculturalismo, que é a junção de vários tipos de cultura. Então, a Unimontes está promovendo esse evento, tanto para os acadêmicos da faculdade, quanto para a população naiense. Com o intuito de estar divulgando a faculdade, os trabalhos acadêmicos da faculdade. E o que está previsto para os dias do evento? Bom, no primeiro dia nós vamos ter a fala do coordenador do campus, ele vai estar falando sobre literatura. Nós temos também um convidado, que ele é da África do Sul, ele reside em Belo Horizonte, ele também vai estar falando sobre o ensino de línguas nas faculdades. E nos outros dias nós teremos apresentações de trabalhos acadêmicos, que são os projetos de monografia do 6º período de letras portuguesas, que vai estar passando pra gente os trabalhos deles, divulgando. Bom, então os trabalhos também podem ser apresentados por alunos e professores de outras instituições? Isso, na verdade podem ser sim. O evento vem trazer isso mesmo, trabalhos, mostrar para os acadêmicos, os trabalhos feitos pela própria faculdade ou outros interessados que se interessem também em estar divulgando os trabalhos feitos dentro da área da cultura. E para quem quiser mais informações sobre o evento? Para quem quiser participar do evento, pode estar nos procurando na sede da Unimontes, que é na rua Tancredo de Almeida Neves, lá na Politécnica. Pode estar procurando lá, fazendo as inscrições. Para acadêmicos, o valor é de R$ 15,00, vai emitir o certificado de 16 horas. E para os demais interessados, professores da área, profissionais, é R$ 20,00. As inscrições até o dia 22, na segunda-feira. E o evento começa no dia 22 e vai até o dia 25. Ana Lídia Rosa da Silva também é aluna da Unimontes. Ana Lídia, qual o intuito principal do evento? O intuito do evento é apresentar diversas culturas que existem e estar aproximando a comunidade da faculdade. Porque tem muita gente em Unaí que não conhece a Unimontes ainda. Então o intuito é esse, mostrar para a comunidade que a Unimontes existe em Unaí. E como é que foram os anos anteriores deste evento, já que esse ano é a quinta edição? Como a gente está no terceiro período, é o segundo que a gente participa. O ano passado foi o centenário de Machado de Assis e Guimarães Rosa. Esse ano já está vindo falando das culturas. Então é bem diferenciado, nunca é igual. Bom, e para a realização do evento, vocês contaram com vários apoios que foram imprescindíveis para que ele se realizasse. Com certeza. A gente, inclusive, quer agradecer a Azulato Mídia e Foco, que ajudou bastante. O SAI, WM Automóveis, o Café Unaí, Pão e Cia, Panificadora Cachoeira e alguns representantes do Poder Legislativo. E o Café com Letras será servido um cafezinho durante todo o evento. Porque tem as apresentações e tem uma paradinha. E daí o nome Café com Letras, né? Dá a paradinha para o café.